Eu vim fazer a minha guarda lá, eu quero fazer essa primeira, ele vai lá, estourou o pegado, fiz a segunda, ele foi lá, estourou o pegado, né? Estourou o pegado, faz postura. Eu quero vir puxar aqui, você vai fazer essa postura, sem postura, né? Ele faz essa postura justamente porque eu não tenho pegada nenhuma, então eu fiquei aqui sem pegado, porque eu tô vindo aqui, ele tá fazendo força pra trás, eu consegui desposturar ele, por isso que eu venho puxando, porque eu quero quebrar a postura dele pra ele cair na frente. Então como ele tá fazendo essa postura pra trás aqui, subindo, eu boto aqui a mão na frente, essa minha perna, vem pra cá, eu vou fazer levantamento técnico, puxo, puxo, minha perna pra trás, jogando o peso do meu ombro em cima da coxa dele. Tá? Então eu tô jogando aqui, tô querendo fazer a primeira posição lá, quebrando a postura dele pra lá, estourou o meu pegado, fui na segunda, ele estourou a pegada, ele ficou grande lá, não consigo puxar, ele tá fazendo a postura sempre pra trás aqui, ó, me deixa quebrar ele pra frente. Aqui, ó, o mão no chão, ó, vou fazer com a perna, né, ó, um, dois, ó, um, dois, levantar da técnica, né, ó, o ombro em cima da coxa dele, e essa perna eu jogo pra trás, ó. Eu vou vir passar a guarda. Beleza?